Nada me faltará, deitar me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem vê esta família nem imagina as dificuldades que ela já passou. Foram dois momentos, dois grandes problemas, que foram superados com uma única força, a força da fé. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aos três meses de vida, a advogada Mariana Martins passou por um grave problema de saúde. Ela sempre teve muitas cólicas, desde pequenininha. E chegou um momento, depois de três meses, que as cólicas aumentaram muito. Então eu consegui falar com o pediatra, aí virou para mim e disse, pai, você quer operar aonde? Então quando ele disse isso, para mim foi uma bomba. Sem encontrar a resposta para a doença da filha, o pai então decidiu conversar com Deus. Eu preciso ter um papo contigo. Você vai tirar a minha filha de mim? Se ele tínhamos dado um presente tão grande, e nós já tínhamos aprendido a amá-la, que ele não nos tirasse. Rodolfo, a esposa e a filha, então voltaram muitas vezes ao médico. Os profissionais fizeram uma bateria de exames e não conseguiram diagnosticar o problema. Diante do sofrimento de Mariana, o professor continuou, como ele mesmo diz, batendo um papo com o cara lá de cima. Rodolfo é daltônico e não consegue perceber algumas cores. Depois de muitas conversas com o amigo lá de cima, conseguiu ver o que os médicos não viram. E eu de longe, quando ele estava mexendo, eu vi um ponto amarelo. Acho que foi a única vez que eu vi amarelo na minha vida. No corte cirúrgico. No corte cirúrgico. E eu disse, doutor, não era aquele ponto amarelo. Aí ele olhou e disse, papai, a menina está salva. Tudo ia bem, Mariana cresceu, ganhou uma irmãzinha e hoje é mãe de Geovana, que é o xodó da casa. A chegada da neta levou a família, mais uma vez, a testar a força da fé. Antes de Geovana nascer, Mariana teve uma série de complicações na gravidez. Os 600 laboratórios da Mariana começaram a apontar para uma iminência de help, que é o estado mais grave da preclância. Então, o professor Rodolfo novamente voltou a falar com Deus. Mas desta vez, chamou o reforço. Desta vez eu não briguei com Deus. Eu pedi, agradeci e pedi a ele que não fizesse isso. Que Mariana estava prestes a ter sua filha, a nos dar uma neta, que era o fruto do fruto. Meu irmão mesmo, minha melhor amiga. E minha sobrinha, para mim, é... desculpa. Minha sobrinha, para mim, não é só uma sobrinha. Para mim, eu sinto como se fosse uma filha minha também, porque eu ajudo muito. A fé se apresenta com frequência em vários espaços dos hospitais. Nas UTIs, nas enfermarias e nos centros cirúrgicos. Se apresenta principalmente em espaços como este, as capelas. Aqui, a conversa com Deus é frequente. A medicina tem que andar lado a lado com a fé. É importante. Nós temos o conhecimento científico, mas temos que ter a fé. Este casal também conversou muito com Deus. A filha deles, Isabelle, que hoje tem oito anos de idade, também passou por sérias complicações, quando tinha apenas um maninho. Aqui foi comprovado que ela tinha uma hipofixação difusa, defeitos corticais, volume e contorno renal comprometidos. Isso é a lesão. E no rim direito também. Isabelle chegou a tomar uma forte medicação, mas mesmo tomando todos os remédios, a lesão só aumentava. Até que um dia, a mãe resolveu aderir à medicina alternativa e se conectou ao principal remédio para a cura da filha, a fé. Quando a gente acordava, a madrugada, a Isabelle, às vezes, com muita febre, o Daniel dizia assim para mim, vamos orar antes de levar ao médico. A lesão, que parecia incurável, mostrou-se pequena diante da crença do casal em Deus. Foi uma evolução muito rápida. Toda quarta-feira, na semana, a igreja que a gente faz parte, ela tem um momento especial, né? Que é de fazer pedidos e agradecimentos, né? Então, na quarta-feira, tem um momento cheio lá, que a gente agradece por tudo que acontece, né? Tantas coisas, Deus nos livra. E também chama a igreja, os irmãos, para orar em prol de algo, né? Depois de superar as dificuldades, as famílias afirmam que são testemunhos de fé. Que não é preciso ver para crer. Que a palavrinha de duas letras, quando sentida verdadeiramente, pode sim curar quem está doente. Elas são prova de que a fé não costuma falhar. Essa questão da fé, Aline, ela não depende, por exemplo, do meu ponto de vista, da igreja que você frequenta. Ela depende, na realidade, do seu compromisso com Deus. É difícil, mas assim, a fé nos ajuda e a gente crê que passa, né? Tchau, tchau.